Música O plenário voltou a discutir nesta quarta-feira o projeto de lei que inclui o exame de sangue para detectar o uso de drogas lícitas e ilícitas no conjunto de procedimentos do pré-natal realizado nas unidades de saúde do estado. Se houver comprovação da presença de substâncias químicas no sangue, a gestante deve ser encaminhada para uma avaliação psicológica. O projeto do deputado doutor Deodalto foi aprovado e retorna para mais uma votação em plenário. E será criado na LERJ o Departamento do Parlamento Juvenil. O projeto de resolução do presidente da casa, o deputado Rodrigo Bacelar, e do qual será como função principal possibilitar aos jovens o exercício da atividade política e a compreensão e a vivência do processo legislativo. O projeto recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. Criando esse departamento a gente ganha vários braços, até porque o projeto, o Parlamento Juvenil, ele já existe há 20 anos, inclusive esse ano se completa 20 anos, e só que ele se restringe a apenas uma semana. É uma parceria que nós temos com a Seduc, no final de novembro, no início de dezembro, onde vem um jovem de cada município e representar os seus municípios aqui na casa, se tornando um departamento, nós vamos conseguir abrangir não só uma semana de Parlamento Juvenil, mas como isso no ano inteiro. Então nós vamos conseguir, através desse departamento, fazer muitas outras atividades, visitar os municípios. Foi analisado também o projeto que cria um programa estadual de adaptação de moradias. O objetivo é realizar reformas em imóveis para garantir acessibilidade para pessoas de baixa renda, inscritas no Cade Único, com deficiência ou mobilidade reduzida e também para idosos. Os beneficiários devem residir há pelo menos três anos no Rio de Janeiro. A proposta dos deputados Vinícius Cosolino, Rafael Nobre e Yuri foi aprovada em segunda discussão e segue agora para a análise do governador. Qualquer um pode vir a usar uma cadeira de rodas. Ninguém quer, mas é a realidade. E essas pessoas muitas vezes não possuem condições de adaptar as suas casas. Aqui ontem nós votamos a desvinculação dos recursos financeiros de diversos fundos e um dos que foram mantidos foi o Fundo Estadual, o Fundo Especial de Habitação de Interesse Social, o FEIS. Por quê? Porque não existe qualquer política pública se a pessoa não tem a sua residência. A personalidade, o início da vida, a acolhida, ela é feita em primeiro lugar dentro de casa. E você morar numa casa que não é adaptada às suas necessidades elementares é algo que torna a nossa dignidade algo inalcançável. Instituições públicas do estado do Rio podem ser obrigadas a manter bicicletários para uso de funcionários e visitantes. O projeto do deputado Flávio Serafini sugere uma vaga de bicicleta para cada 200 metros quadrados de área total edificada. O bicicletário deve ser instalado preferencialmente em área coberta. O texto foi aprovado e retorna para mais uma votação em plenário. A gente tem cada vez mais estimulado o uso da bicicleta, tem cobrado das prefeituras que construam ciclovias, avançou numa legislação para que os modais coletivos, como a barca, transportem a bicicleta, só que as pessoas precisam também ter onde estacionar as suas bicicletas com segurança. Então a ideia é que todos os prédios públicos tenham bicicletários para que a gente comece a ter um imobiliário urbano compatível com o uso massivo da bicicleta, que é um transporte limpo, que vai diminuir a emissão de gases, que vai melhorar o trânsito, vai aumentar a nossa qualidade de vida. Hospitais públicos e particulares do estado deverão informar aos pais de recém-nascidos sobre doenças detectadas e não detectadas no teste do pezinho. O objetivo da proposta do deputado doutor Deodalto é permitir a realização de outros exames que possibilitam o diagnóstico de doenças raras. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. O Rio pode ter um programa de saúde mental, prevenção de depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência. De acordo com a proposta da deputada Índia Armelal e do deputado Fred Pacheco, o atendimento psicológico deve ser feito de forma virtual. Os parlamentares sugerem que o programa seja implementado através de convênios, parcerias com organizações não governamentais, universidades públicas e privadas e outros setores da sociedade civil. O texto foi aprovado em primeira discussão. É cuidar daqueles que cuidam. A pessoa com deficiência, muitas vezes, ela tem a sua questão, que precisa ser cuidada, evidentemente, mas é preciso olhar também para os cuidadores, os pais, que muitas vezes vivem as suas dores de maneira muito silenciosa. E, por isso, um programa onde a gente possa olhar para situações específicas de cada pai. Então, é a nossa preocupação. Durante a sessão, o deputado Brazão, vice-presidente da LERJ, comentou sobre a aprovação da PEC que cria emendas parlamentares impositivas ao orçamento do Estado. Esse valor vai simbolizar muito para essas pessoas que vivem na ponta, que são os vereadores, que são como síndicos, que são atendidos lá, que procuram saber das necessidades. Isso é muito importante que nós aprovamos ontem para que a gente possa estar ajudando e também ajudar a dividir essa responsabilidade do nosso governo, desse orçamento do nosso Estado. Eu sei que o momento é um momento difícil, mas é um momento que nós temos que nos unirmos. E ontem o parlamento mostrou a união com o nosso governo, através do nosso presidente Bacelar, que houve uma concentração muito grande, um apoio. E isso que mostra que o parlamento está unido para que possa defender o nosso Estado do Rio de Janeiro.